Oi, amores! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Paula Martins e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Se gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e já se inscreve. Ativa sempre o primeiro sininho, que é pra não perder nenhum conteúdo novo que eu trouxer por aqui. Vai deixando seu like, que isso me ajuda bastante na divulgação do canal e ajuda também o canal a crescer. E eu vou entender que você gosta desse tipo de conteúdo e sempre vou trazer por aqui. Me segue no Instagram, eu vou deixar o link aqui no box de informações e também vou deixar aqui na tela. E, meus amores, o vídeo de hoje é pra falar de uma nova parceria aqui do canal. Eu já vou mostrar pra vocês. É da Lab8. Eu tô muito feliz com essa parceria. Eu vou mostrar pra vocês o que eles me enviaram. Olha só, gente. Aqui eles me enviaram uns folders, né? Explicando a filosofia da marca, que eu já vou ler pra vocês também. E eles me enviaram três fragrâncias que eu tô simplesmente encantada. Primeiro, eu vou ler pra vocês a filosofia da marca, tá? Eles são uma empresa que eles fabricam perfumaria fina, tá? E eles desenvolvem produtos a partir de tendências olfativas das melhores fragrâncias mundiais com preços acessíveis. E, realmente, gente, o valor é bem em conta, tá? A fixação, projeção, bem bacana. Mas, em breve, eu vou trazer resenha de cada um deles aqui no canal. E aqui diz que eles têm devoção pela qualidade e um rigoroso processo de fabricação no laboratório deles. Inclusive, gente, se vocês forem lá no Instagram deles, tem lá nos destaques, o processo de fabricação. É tudo muito, muito limpinho, muito rigoroso mesmo. Eu gostei bastante de ver a produção deles. E aqui eles falam também que a missão deles é tornar acessível tudo aquilo que aumenta a autoestima e o bem-estar das pessoas. Eu achei isso muito bacana, porque, além de perfumes, porque vocês sabem, né, que nos dias de hoje não tá fácil comprar perfume importado. Se você tem uma opção como essa aqui, com essa qualidade, e se você pode comprar com preço acessível, por que não, né, gente? Então, eu vou mostrar pra vocês. Aqui são os perfumes masculinos deles. Eles também têm difusor de ambiente, tá? E home sprays, tá? Aqui são os difusores e aqui são os home sprays. Eles têm nas fragrâncias de limão siciliano, verbena, bambu, floral sofisticado, que eu acho, assim, que devam ser fragrâncias maravilhosas. Eu tô louca pra conhecer também. Se vocês quiserem conhecer, gente, a linha completa deles, de home spray, de difusores de ambiente, a linha masculina, vocês vão lá no Instagram deles, eles têm os destaques lá, eles também têm o site, que tá tudo muito bem explicadinho, tá? E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês as fragrâncias que eles me enviaram. Eles me enviaram essas três fragrâncias aqui, veio aqui embaixo um papel de seda. Eu achei muito caprichoso a embalagem que eles me enviaram, bem cuidadoso mesmo. Aqui em cima tinha um plástico bolha, tá? E eu vou mostrar pra vocês um por um. Vou começar mostrando pra vocês essa caixinha que eu achei linda, tá? Muito bem construída essa caixinha. Aqui tem a marca deles, Lab 8, tá? Lab 8 fragrâncias. Aqui diz que é perfumaria fina, de alta fixação. Eles têm 26% de essência de alta qualidade, tá? Olha aqui, aqui tem o site deles e aqui tem o Instagram deles, tá? Aqui na frente diz toda a filosofia deles, que é uma perfumaria essencial e acessível, como eu já disse no início do vídeo pra vocês. Aqui tem toda a composição do perfume. Aqui na frente a caixinha é vazada, o que dá pra vocês verem a referência olfativa dele. Esse aqui é o Flower, ele é inspirado no Flower Bomb, do Vitor e Rolf. Eu vou mostrar pra vocês o frasco. Gente, olha que frasco maravilhoso. Eu tô completamente encantada. Assim que chegou, eu já fiquei assim, muito, muito animada pra poder experimentar, pra poder mostrar pra vocês. O vidro é de muita qualidade, é um vidro grosso, tá? O borrifador é prateado. Eu vou até borrifar aqui pra vocês, pra vocês verem o jato, que é bem bom. Olha, gente. Nossa. Que delícia de fragrância, gente. Maravilhosa. Eu amo o Flower Bomb, eu amo mesmo. Eu acho um perfume divino. Eu não tenho ele na minha coleção, porque ele é bem caro. Mas, eu fui na perfumaria. Eu sempre tô indo em perfumaria, gente. Então, eu senti. E posso dizer pra vocês que a similaridade é impressionante, gente. Que perfume maravilhoso. Olha essa embalagem. Em primeiro lugar, olha essa embalagem, gente. Olha que coisa mais linda. E aqui na frente, uma coisa que eu achei muito interessante dessa marca, é que aqui tem as notas do perfume. Então, não precisa você ficar indo em sites pesquisando. Você já vem, compra o perfume. E se as notas te agradam, né? Já tem aqui, bem certinho. Eu achei maravilhoso. Lab 8, vocês são muito, muito criativos. Vocês realmente capricham no produto de vocês. É de excelente qualidade, gente. Que maravilha de perfume. Eu tô assim, ó. Eu tô apaixonada. Apaixonada. Por mim, eu teria todos. Até os masculinos. Porque essa embalagem é maravilhosa. A fragrância é maravilhosa. Sabe? Assim, a fixação, projeção. Mas, vou trazer resenha separada de cada um pra vocês. Tá ok? E meus amores, esse aqui é o It Girl. Ele é inspirado no Good Girl, da Carolina Herrera. Eu sou apaixonada por essa fragrância. Como vocês já sabem, eu tenho alguns contratipos dele, né? Então, eu gosto de fazer ali uma comparação. É esse aqui. A embalagem é igual àquela outra. Só muda aqui o logo com a referência olfativa. A etiqueta é muito bonita, gente. Bem, bem resistente mesmo. Tá? Não corre o risco de sair de jeito nenhum. O borrifador também é prata. Gente, eu só não vou borrifar aqui, porque senão vai ficar muito cheiro misturado. Eu não vou saber distinguir, tá? Mas, na resenha, separado de cada um, eu vou falar pra vocês o que eu achei. Tá? Mas, assim, eu já usei todos eles. E eu posso garantir pra vocês que é a mesma fragrância do Good Girl. A mesma fragrância. Deliciosa. Aquela nota de café bem, assim, cremosa, bem gostosa mesmo. Perfume quente, maravilhoso. Tá? Mas, a resenha já vai chegar. Eu tô concluindo os meus testes com eles. Mas, eu tô apaixonada, apaixonada. São perfumes de muita qualidade. Como eu já disse pra vocês, o frasco é muito bom. Gente, vem 100ml. 100ml. E antes que eu me esqueça, gente. Tem cupom de desconto. Eu vou deixar aqui na tela. É desconto 15. Vocês ganham 15% de desconto na compra dessas fragrâncias. É só digitar o cupom lá no site deles. E esses perfumes já estão na promoção, com mais descontos ainda. Vocês vão levar eles, assim, com um preço muito bom. E eu garanto pra vocês, gente, que tem muita qualidade. Não é jabá, de jeito nenhum. É porque eles têm, realmente, muita qualidade. E, por último, gente. Esse aqui é o Diamant. Eu acho que assim se fala. Diamante. Tá? Esse aqui, ele é inspirado no Cloé. Que eu também sou apaixonada no Cloé. Achei ele maravilhoso. Gente, olha a cor desse líquido. Maravilhoso. Esse aqui, eu vou ler pra vocês as notas. Só desse aqui, tá? Ele tem flor de magnólia, lírio do vale e rosas, peônia rosa, frésia e lixia, âmbar e cedro da virgínia. Gente, é a perfeição. Assim, ó. A fragrância é igual. Eu tenho dois contratipos do Cloé aqui comigo. Não tem o original, mas como eu já disse pra vocês, eu vou sempre em perfumarias pra estar pesquisando. E, realmente, é muito idêntico, gente. Muito idêntico. Tem muita qualidade. Eu gostei bastante dessa marca. E é isso, meus amores, do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam que tem cupom de desconto. É desconto 15. Eu vou deixar passando aqui na tela. Eu também vou deixar no box de informações. Eu vou deixar também o Instagram deles, o site deles. Vocês entrem em contato se vocês quiserem conhecer essas fragrâncias. Vocês vão, gente, se apaixonar. O cuidado com que eles enviam as fragrâncias também. É assim, nota mil. Perfume nota mil. Entrega nota mil. Muito obrigada, Lab 8, pela parceria. Eu tô imensamente feliz. E é isso, meus amores, do vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Realmente, essa marca vale muito a pena conhecer. Vão lá no site ou no Instagram deles. Deem uma olhadinha, que vocês não vão se arrepender. E é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.